Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre a única coisa que te mantém afastado do sucesso, afastada do sucesso. Vou falar com você de um fator que vai ser fundamental. Esse fator, na verdade, ele é intrínseco a você, ele faz parte do seu corpo, faz parte da sua mente, faz parte do seu espírito. E quanto mais você desenvolver o conhecimento sobre isso, mais fácil vai ser de dominar, como um leão, um domador de leão. Você tem lá um chicote, você tem um laço para te proteger em relação a ele, essa fera, você também tem que manter um controle sobre isso. Então, a única coisa que, na verdade, te mantém afastado do sucesso é o seu medo. E para te explicar em relação ao medo, eu vou te explicar em três partes fundamentais dentro desse vídeo, desse podcast, que vão te ajudar demais em relação a isso. Primeiro ponto fundamental, o medo é intrínseco, então ele é biológico, ele tem a ver com o seu próprio corpo. Desde a maneira que você nasceu, da maneira que nós estamos nessa realidade, nessa existência. Ou seja, o medo faz parte do seu cérebro na parte do cerebelo, da medula espinhal, que também nós denominamos na psicologia ou mesmo na neurociência, como o compositor, seria da mente subconsciente. Então, basicamente, todas as suas experiências que você tem ao longo da sua história de vida ficam armazenadas ali. E se ficam armazenadas ali, essas informações, elas vão ser ativadas, vamos dizer assim, através da sua própria programação ao longo da sua vida. Então, imagina, por exemplo, que você programou a ter medo de altura, né? Mas por que você tem medo de altura? Ah, Diego, eu tive uma experiência lá quando eu era criança, eu fui num parque de diversões, né? E eu subi numa, nem montanha russa, mas vamos pensar numa roda gigante, e eu fiquei com medo lá em cima, né? Eu aguentei, mas quando eu desci eu não vi a hora de descer. Ou mesmo, eu tava brincando num parquinho, num playground, e aí basicamente eu fiquei com medo de altura, né? Esse é um exemplo de medo de altura, né? Outras, tem vários tipos de medo, desde aranhas, né? Ou mesmo outros tipos de traumas de infância, até mesmo, que nós podemos dizer, abusos, né? Em relação a abusos sexuais. O grande lance de tudo isso é, essas informações ficam armazenadas dentro da sua mente subconsciente. Elas são reativadas a partir do momento que você tem uma experiência no momento presente, trazendo informações do seu passado, que é basicamente o que nós denominamos, né? Didaticamente, nesse vídeo, nesse podcast. O que tem de errado nisso? Quando a gente faz alguma coisa no nosso momento presente, você não está mais no passado. Ou seja, passaram-se anos, né? Até cientificamente falando, o seu corpo, há um ano atrás, ele é 90% diferente em relação à parte celular. Ou seja, o seu corpo, ele se renovou em termos de células, cromossomos, genes, né? Capacidade, por exemplo, genética, completamente diferente do que você tinha no ano passado. Imagina há 10, 20, 30, 50 anos atrás, como o seu corpo era. Então, não tem como nós denominarmos, cientificamente falando, biologicamente falando, que você é a mesma pessoa. Então, é inviável. Mas aí, ao mesmo tempo, como você, às vezes, não sabe essa informação, ou não utiliza nos momentos que você tem medo, você acha que, na verdade, você tem um medo real, né? Aí entra o segundo componente, que tem a ver com o mental. Então, quando a gente fala em relação à parte mental, tem a ver em relação aos seus pensamentos. E na maior parte das vezes, as pessoas falam de pensamentos só em relação ao cérebro. Não em relação ao coração, ou mesmo em relação ao nosso sistema digestivo. Nós temos, basicamente, três cérebros dentro do nosso próprio organismo. Não é algo criado do nada, ou mesmo metafórico. Eles existem. Existem neurônios no seu córtex cerebral. Existem neurítios sensoriais no seu coração. Existem neurônios no seu sistema digestivo. Todos eles se conversam. Tal como o seu corpo, tudo é interligado. Então, não existe um órgão mais importante ou menos importante. Todos eles agem entre si. Todos precisam uns dos outros. Tal como nós, como humanidade, já deveríamos entender isso, até mesmo na era de aquário agora, né? Você entender que o coletivo faz muita diferença em relação ao todo. E por que eu estou dizendo isso? Quando o medo é ativado, a sua mente tenta te ajudar, né? E o primeiro componente que você vai entender em relação a isso é o mecanismo de sobrevivência. Sobrevivência não significa vivência. É muito importante isso. Quando a gente pega a etimologia das palavras, que é o estudo da origem das palavras, da língua portuguesa, língua inglesa, língua chinesa, francês, mandarim, javanês, enfim, zâmbio, né? Ou mesmo, se a gente pensar, egípcio. Tudo tem uma origem. Então, quando a gente pensa em relação à sobrevivência, existe em cima da vivência. Ou seja, você está tentando fazer algo acima daquilo. Se você faz algo acima daquilo, não é aquilo. E a grande maioria das pessoas não entende isso no seu dia a dia. Então, vibra o quê? Frequências vibracionais mais baixas. Escassez, sobrevivência vai trazer o quê? Tristeza, eu não tenho o suficiente. Vitimismo, a culpa é do governo, a culpa é da economia, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu ex, da minha ex, assim por diante. Outra coisa que vai ser também reverberado é em relação às suas próprias emoções. E a emoção é uma memória do passado. Você tem que entender isso. Porque os neurotransmissores, hormônios criados no seu cérebro, eles vão o quê? Ser passados para todas as suas células no seu corpo. Desde a pontinha do seu cabelo até o mindinho do pé. Ou seja, se uma informação está programada para acontecer, ela vai acontecer. Então, neurônios que disparam juntos, continuam juntos. E isso é fundamental de você entender, porque quem controla a sua mente não é ninguém de fora, é você. E isso é muito importante, porque na maior parte das vezes, como você não se dá conta disso, porque nos... Agora, por exemplo, você pode estar assistindo o vídeo ou escutando o podcast, está tudo beleza, eu estou entendendo o que você está falando. Mas são nos momentos de desafio, são nos momentos que você precisa reagir com mais força, é que você fraqueja, você recua, você não se considera uma pessoa corajosa, você não se considera alguém que possa vencer os seus próprios desafios, e acredita que isso não era para acontecer com você, porque estava tudo tão bem, estava tudo tão bom. Eu achava que, na verdade, eu estava crescendo, e aí, ao invés de você avançar, apesar do medo, você retroage. Então, o que você tem que fazer com isso? Basicamente, você tem que entender que a percepção não é a realidade. O medo, na verdade, só reverbera uma experiência que você vivenciou, não aquilo que você está vivenciando. Você não está, por exemplo, nesse instante de tempo e espaço que você está me ouvindo agora, me sentindo, vivenciando o mesmo medo quando você era criança, vivenciando o mesmo medo há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. O que acontece é, basicamente, o seu corpo trazendo algumas experiências para te proteger. E é só isso. Por isso que muitas pessoas travam quando têm medo, porque elas acham que isso é negativo. Não, o medo é positivo, ou seja, ele está ativando algo que você já conhece, então é só para você relembrar. Você lembra que aconteceu isso lá no passado? No que nós chamamos de passado? Mas isso não significa que vai dar errado. É basicamente isso. Mas você é treinada, você foi treinado a entender que medo é uma programação negativa. E aí, basicamente, você trava, você para, e muitas vezes você procrastina. Muitas pessoas. Eu sempre falo assim, tem mais pessoas morrendo de procrastinação, ideias, morrendo de procrastinação do que outras doenças, ou mesmo guerras ao longo da história da humanidade. Procrastinar significa você deixar para depois algo que você precisa fazer hoje. Imagina isso. Terceira parte desse componente todo que está travando você em relação, basicamente, que te mantém afastado do sucesso, tem a ver com a parte do medo espiritual, que eu posso dizer em termos do que nós denominamos como a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade que tem a ver com respiração, a verdadeira origem da palavra espiritualidade que nós estudamos aqui muito, ensinamos nos cursos, treinamentos, mentorias aqui na Alquimia da Mente. Quando você pensa em relação ao seu medo espiritual, tem a ver com a sua essência. Na maior parte das vezes a gente vai falar do coração, porque no coração, nas antigas civilizações, sempre foi o centro de tudo. E é engraçado, hoje nós falamos muito de inteligência artificial, mas qual que é o órgão que é sempre reverberado nessas explicações? O cérebro. O cérebro não significa a sua essência. É por isso que eu falo muito, né? Você pode até, por exemplo, replicar um ser humano, talvez você em outro robô, mas não vai ser você ainda. Vai ser apenas o quê? A programação que você recebeu, mas ainda não será você em essência. Não vai ter o componente espiritual, que é o não consciente, né? Seria a inconsciência, que é basicamente a maior parte do átomo, que é o vazio. E é interessante que isso, tudo que eu estou falando para você, é científico. Não é algo espiritual, místico, esotérico, oculto. Todo mundo já sabe disso. Mas existe uma verdade nisso, que é a lei natural. Então o que eu quero dizer com isso em relação ao medo espiritual? Muitas vezes, quando você está avançando no desconhecido, bate aquela vontade de você querer voltar para antes. Caramba, eu estou descobrindo tanta coisa sobre a humanidade, sobre mim, sobre o meu relacionamento, sobre o meu trabalho, sobre dinheiro, que eu não me sinto mais confortável em avançar. E aí, o que acontece com você? Novamente, um componente de sobrevivência. Você quer voltar para a sua zona de conforto, você quer continuar no seu mundinho, continuar na sua inaptidão, ou seja, na sua apatia parada, parado, em relação ao que você gostaria ou poderia fazer. Isso acontece com muitas pessoas, quando estão avançando no autoconhecimento, ou mesmo em relação até mesmo nos conhecimentos de alquimia da mente, física quântica e neurociência. Ele requer que você se torne outra pessoa, e não é para qualquer um. Eu sempre falo isso. Alquimia da mente não é para amadores, física quântica não é para amadores, neurociência não é para amadores. Ou seja, você tem que reverberar isso e continuar, manter. Não adianta só você começar a estudar sobre espiritualidade. O mais difícil, entre aspas, o mais desafiador é você continuar. E aí as pessoas não, elas querem do jeito delas, elas querem uma espiritualidade por conveniência, aí voltam para alguma religião, ou mesmo transformam, como até a gente fala muito aqui na alquimia da mente, transforma a nova era numa religião, que basicamente não é esse propósito. Então presta muita atenção, que talvez um desses três componentes, em relação ao corpo, em relação à mente, em relação ao espírito, podem estar reverberando em relação a significação sobre medo, e cada um deles podem estar sendo ativados, talvez separado, um só, ou mesmo dois, ou mesmo os três, nesse instante de tempo e espaço que você está aqui com a gente. E faz muito sentido, porque eu sei que no fundo, no fundo, essa palavra, essa mensagem está fazendo muito sentido. Para você que ainda não sabe fazer sozinho ou sozinho em relação a isso, eu quero indicar um treinamento nosso que vai te ajudar muito em relação a esse processo, basicamente é só clicar no primeiro link da descrição que vai ter mais informações sobre ele, basicamente muito fácil, se você estiver aqui no vídeo ou no podcast, clica no primeiro link da descrição, você vai clicar lá para saber mais como a gente pode te ajudar em relação à construção do seu sucesso, mas não só o sucesso de um dia para a noite, mas o sucesso a longo prazo, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você, e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço! 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 Um abraço!